Tem um One X aqui agora. Vamos lá. Quem quer entrar no One X ainda? Que não tem. Só vale pra quem não tem. A Yasmin vai comprar pra você. Oi, Jefinho! Você tá aí, mano? Oi, Jefi, me ajuda a te ajudar. Quem que não tem One X? Em Brasil. Vamos lá. Ele tá quase iluso, tá bom? Ele não tem aqui a outra caixinha que tem aqui. Não tem um complemento por cima. Mas é um One X. O preço de etiqueta dele é R$2,200, beleza? Desafio Pix, R$1.500. Nossa Senhora, tá grato. Agenário, se for no Pix, tem que cantar o Pix agora. Agora, agora. O Pix é esse aqui. Tá o número do telefone aqui, ó. Vai aparecer pra você o nome Elton Barres. Esse aqui, ó. Play 4 Slim, com 3 jogos carniça. Vai no desafio Pix. Esse vai ter que colocar o valor que eu disser, beleza? PS4, Slim, 1TB, 3 jogos. No Pix. R$1.500. Mario World, R$2,900. Esse morre na casa. Switch do Mario com a bolsa R$2,900. Ô, Trello, vamos lá, mano. Deixa eu dar uma aulinha de ética pra você. Um Xbox One antigo usado, vendo por quanto? Você tá numa loja de videogame online que está vendendo videogame. Você vem aqui falar que você quer vender um e você quer que eu dou o valor no seu pra você vender pros outros. Caralho! Mano! Ainda bem que a ética come solto aqui. Já tomou R$600,00 pra você nem se preocupar em responder. Pessoal! Só uma dúvida aí, tiozão. Uma dúvida quando mexe com ética não é dúvida, irmão. Switch, edição especial do Zelda, um mês de uso. R$2,900,00 eu vou fazer por R$2,700,00. Xbox Series S Lacrado R$2,200 Master System Chate, esse é bicheiro, hein? Master System Com Alex Kidd na memória Master System com Alex Kidd na memória Um mês... Não, esse aqui teve dois meses de uso, eu acho. Beleza? Master System Preço de etiqueta Tá R$4,100 Eu vou fazer ele R$3,900 Ou Desafio Pix R$3,700 Só avisando Esse Alex Kidd consome toda a memória do Master Ninguém mandou comprar esse videogame tranqueiro aqui Isso é louco, mano Jamais será É Xbox Zone do Call of Duty R$1,700 Vamos lá Play 5 Já vou colocar o VR Vou colocar o VR Cadê o Fae? Já levou? Ô Fae é safado Pera aí, Fae é Vamos ver se você complementa o pacote ou não Beleza? Eu vou colocar o VR Tá? Vou colocar o VR E vou colocar o Move VR e a pistolinha do Move VR Move Vamos ver quanto vai ficar aqui Ó Só pra você ter uma ideia O óculos é 450 E a pistolinha é 370 Eu vou explicar porquê desses valores Tá implicado Aqui dá 820 Mais 1.200 Daria 2.020 Só vale pro Fae Fae é kit completo 1.800 Se não, daí eu vou colocar a venda separada Fae é kit completo 1.800 Play 5 com VR Só o Master Só o Master Faz 1.100 esse Master aí então Então vamos lá Fae é Ricardo e Daniel Fae Ricardo e Daniel Fae O óculos vai ter que digitar o valor que eu disser O óculos A caixa está rasgada Porém Porém Está em perfeito estado o negócio aqui Testado Inclusive deu tontura no Jair Quando ele testou Ele é tonto É o novo que eu sou Ó Aí ia pra escola com um desse Vai ter que colocar o valor Óculos 3D 350 Queria queimar o vivo em live A gente está sabendo Tenta sabendo Legal Boa Marcelino Light Phaser Vai ter que colocar o valor Light Phaser Light Phaser 320 reais E aí E aí E aí Obrigado.